Fala pescador, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Pesca Esportiva Eu sou o Caco e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal Tem alguns clientes da loja Alien Brasil que estão pedindo, então eu decidi fazer E começando aí esse vídeo pelo mais polêmico de todos Dei uma olhada com as duas carretilhas que eu estou aqui Daiwazilion SVTWG e Shimano Metanium MGL As duas rivais aí, as duas carretilhas que competem diretamente Tanto em preço quanto em qualidade E eu vou passar para vocês um pouquinho da opinião pessoal de uso de cada uma delas Já tive a oportunidade de usar ambas em várias pescarias Seja de trair aqui em São Paulo até na Amazônia E eu vou passar um pouquinho sobre a minha opinião pessoal Pescador, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários E caso você esteja procurando Shimano Metanium Ou Daiwazilion Outras carretilhas Shimano e Daiwa Entra nesse site aqui, tem o nosso contato A gente faz encomenda direto do Japão para vocês Tudo pela UPS Prime Com seguro 100% em todo o trajeto Tá bom? Um enorme abraço, curtam o vídeo aí E valeu! Fala pescador! Começando esse vídeo aqui Eu já vou avisar para vocês que esse vídeo contém muitas opiniões pessoais Então não me matem, não me julguem Mas eu vou dar um pouquinho a minha opinião sobre o uso de cada uma dessas carretilhas Tá bom? Bom, começando falando um pouquinho da Metanium Cara, vou deixar a Asilion aqui de lado A Metanium Tive uma Metanium 71 E tive uma Metanium 151 Tive a oportunidade de pescar desde Traíras aqui em São Paulo Até Dourado em Pesqueiro Usei para Tambacu também, é um 5.1 E uma pescaria que eu fiz Claro que não é recomendada E a capacidade de linha também não é exatamente certa Mas era o que tinha Eu fui, levei e usei E também fiz algumas pescarias na Amazônia Com a 71 E uma com a 151 Cara, carretilha Excelente, ergonômica Leve, alta performance Arremessa muito bem Gosto muito Muito confortável Muito leve também Resistente na medida certa Uma carretilha que não deixa a gente na mão E falando um pouquinho sobre a Daio Asilion De uso próprio Cara, outra carretilha que eu fiz pescarias De Traíras em São Paulo Até pescaria na Amazônia Eu usei em Roraima também Essa carretilha Para iscas de hélice Para Popper Cara, carretilha com desempenho Fora do comum Fora do padrão Arremessa muito Muito confortável Muito ergonômica Aqui na lateral Depois eu vou falar um pouquinho para vocês De um comparativo que eu fiz Até porque eu levei as duas Para uma pescaria Sobre ergonomia Cara, carretilha muito resistente Pau para toda obra E essa daqui tem um charme especial Para mim Porque eu fui para uma pescaria no mar Onde eu estava sem conjunto de molinete Para pescar no pincho E eu usei essa carretilha aqui Para pincho E acabei pegando três olhos de boi Um ponto bem curioso Dessa pescaria É que Cara, olho de boi Essa carretilha não é desenvolvida Para isso O olho de boi Acaba forçando um pouco mais O equipamento Essa carretilha Ela é desenvolvida Para pesca com iscas artificiais Mas a gente Coloca aí Para uma pescaria mais leve Até um tucunaré azul Um dourado E tudo mais E assim No olho de boi Essa carretilha foi absurdamente bem Consegui brigar com o peixe Tranquilamente Claro que foi força para caramba Não foi tão rápido Para tirar o peixe Mas retirou E aí eu te digo Na volta dessa pescaria Eu falei Cara Não é uma carretilha recomendada Para isso Eu vou passar numa oficina Pedir para desmontar E vou dar uma olhada Nas engrenagens Porque alguma coisa Deve ter forçado demais Para minha surpresa Cara Não forçou nada O rapaz que limpou a carretilha Ele abriu Ele deu uma Uma mexidinha básica E o rapaz que limpou ela Falou Olha Caco Não tenho o que fazer Não tenho o que mexer Aqui A carretilha Não entrou água Não entrou sujeira E não danificou Nenhuma peça Então foi uma grande surpresa Para mim Uma surpresa boa A gente já sabe Que a Daiwa Tem equipamentos Muito duráveis A Shimano Também tem Claro Mas a Daiwa Ela promete um pouquinho Mais de durabilidade Um pouquinho mais De qualidade E força Nos equipamentos Tá Cara Comparando as duas Carretilhas Seja para qual Pescaria for Ambas Arremessam muito Ambas São de alta performance Ambas Tem o freio Forte Tem as engrenagens Enforçadas Ambas Você pode levar Para uma pescaria Na Amazônia Tranquilamente Asilion Eu tenho Firmeza Segurança E tranquilidade Para trabalhar A hélice Que for O popper Que for A isca Que for A metâneo Eu já não tenho Tanta segurança Por quê? Porque a metâneo Tem a coroa e pinhão Em duro alumínio Essa daqui Que eu estou mostrando Para vocês É a XGB Eu não encontrei Em nenhuma descrição Em nenhum review Falando sobre A metâneo 151 Ter a coroa e pinhão Em duro alumínio A 101 Eu já vi Sobre ter Desculpa A coroa e pinhão Em latão A 101 Eu já vi Com coroa e pinhão Em latão Mas a 151 Eu não encontro Nem descrições Da marca Eu encontrei O que eu encontrei Em latão É que o micromódulo Dela É em latão Para ser mais reforçado Mas gente Vamos lá Sobre essa questão Da coroa e pinhão Em latão É óbvio Que é um metal Mais forte É óbvio Que é mais resistente Mas se você fizer Um uso correto Você não vai ter Problema nenhum Tá bom? Não vai te afetar Em nada Na sua pescaria Você não vai fritar Sua carretilha Você pode usar Numa hélice Tranquila O uso correto É não enrolar Enquanto o peixe Estiver tomando linha Tá bom? Quanto a ergonomia Cara Eu gosto bastante Da Zilium Tá? A metâneo Eu já tive E hoje Eu não tenho metâneo Essa daqui É até uma encomenda Que nós fizemos Para um cliente Hoje eu tenho A da Zilium Tenho a minha Zilium Desde 2021 Que lançaram ela Eu acho ela Um pouco mais ergonômica Apesar de ser 10 gramas Mais pesada Ela E um pouquinho Mais encorpada A carretilha Olha Ambas tem a lateral Muito baixa Tá? E a diferença Que eu tenho Pelo menos Para a minha Mão de encaixe É que A Zilium Ela tem essa lateral Aqui ó Caída Nessa lateral Caída é exatamente Onde eu encosto o dedo Então ela me dá Um apoio Muito legal E ao mesmo tempo Tendo um apoio Muito legal Muito confortável Eu tenho Ergonomia E mais firmeza Ao segurar A vara de pesca Junto com a carretilha Que vai aqui embaixo Tá? Na Metaneum Ela tem uma entrada Aqui Que é bem bonita Por sinal Tá? Mas eu não tenho A mesma pegada Até por ser reto Aqui ó Onde eu encaixo o dedo Não faz diferença Nenhuma pra mim Ela é uma carretilha Pequenininha E tudo mais Mas eu prefiro Um pouquinho mais A pegada Da Zilium Tá? Outra coisa Que eu prefiro Um pouquinho mais A Zilium Do que a Metaneum Que é uma coisa Bem besta Tá? Que não muda Em nada A performance Da carretilha Mas é o barulhinho De tomada De linha Cara É um detalhe Besta Mas que dá Uma emoçãozinha A mais Na hora da briga E que eu gosto Bastante Que eu valorizo Bastante Já tive oportunidade De pegar peixes Muito grandes Com essa carretilha E assim Realmente Faz uma diferença Ali na hora A gente vê Que outras marcas Estão colocando Em todas as carretilhas Esse alarme E eu vou falar A Shimano E a Dyle Deviam colocar Em todas Porque realmente É um barulhinho Legal Um barulhinho Que dá uma emoção Ali no pescador E ao mesmo tempo Quando o peixe Você está na briga Com ele Ele está tomando linha Cara Não sei Dá uma diferença Legal Quanto a iscas leves Iscas pesadas Eu acho que as duas Caminham juntas O carretil MGL Da Shimano Arremessa muito bem Desde iscas De 6, 7 centímetros E o SV Boost Da Daiwa Também Aqui a gente tem O SVS Infinity Para freio Na lateral Da carretilha E aqui a gente tem O MagForce Se eu for colocar Os dois Cara Os dois andam Bem juntos Andam bem juntos Mesmo É porque É por gosto Então por isso Que eu falei No começo Desse vídeo Esse vídeo Aqui é muito Opinião Pessoal Eu acabo Gostando um pouquinho Mais da Daiwa Zillion Do que da Metânion Uma crítica Construtiva É que Outro ponto Da Daiwa Que eu gosto Mais do que Da Shimano É que os modelos Da Daiwa Se você pegar Zillion Por exemplo Alphas Tattoo Elite Stis Cada modelo Ele tem uma curva Diferente Da Shimano Parece que Se eu pintar Essa daqui De preto Ela fica Parecida Uma curado 71 Se você pintar Ela de prata Ela fica Parecendo Uma Scorpion Então parece Que não tem Muita criatividade Ou uma Bantan Também Que é bem Similar Bem parecido Do corpo Um pouquinho Mais pesada Mais bem Parecida Então eu acho Que o design Da Daiwa Para mim Na minha opinião É um pouquinho Mais Não sei Mais moderno Um design Um pouco Mais diferente E aí Cara Fica um pouquinho Da opinião Pessoal A gente sabe Que tem gente Que gosta Mais da Daiwa E tem gente Que gosta Mais da Shimano Eu vou falar Para vocês Que eu gosto Bastante Das duas Mas quando a gente Vai comprar Carretilha Principalmente Uma carretilha Como essas De alta performance Eu escolhi Ficar com a Daiwa Asilion De uso pessoal E não escolhi Ficar com a Metaneo 151 Mas é assim É gosto Até pelo modelo Pela cor Eu acho Que a Asilion Poderia ser Outra cor A gente tem Uma Asilion Preta Que é bem bonita Eu não gosto Muito desse Prateado Para falar a verdade Eu prefiro O chumbo Da Metaneo Eu acho Bem mais legal Bem uma cor Bem mais bonita E que esconde Mais as marcas De guerra Também Mas A minha escolha É a Daiwa Zilion Embora As duas Carretilhas Sejam muito boas Sejam de alta Performance Sejam muito Confortáveis Eu acho O design Da Daiwa Um pouquinho Diferente Um pouquinho Mais legal Você tem A estrela De drag Também O estilo Da manivela Está vendo Aqui é mais retona Aqui ela tem Essas curvas Os knubes Também Bem confortáveis As duas São bem confortáveis Os knubes E aqui Uma diferença Que eu acho Muito louca É o TWS System O TWS System É patenteado Pela Daiwa O que é o TWS System É esse Passador Aqui de linha Onde você Solta a linha Na hora Do arremesso Que quando a linha Passa por aqui Pelo passador De linha Ser maior Ela reduz O atrito Do carretil E Consequentemente O arremesso É mais longo Quanto da metâneo A gente tem A bolinha final Na parte de fora Padrão Que tem em todas As outras carretilhas E a parte de dentro Ela é um pouquinho maior Para reduzir o atrito Também Mas de verdade Não chega nem perto Acho que não dá Nem metade Do TWS A parte de dentro Não chega na metade Mesmo Do TWS Na redução De atrito Tá bom pessoal Cara Acho que é isso Eu não tenho muito o que falar São duas carretilhas De alta performance Eu passei um pouquinho Mais do gosto Pessoal Que eu prefiro Asilion Mas duas carretilhas Que caminham juntas Tanto em questão De drag Quanto em Enrolamentos Quanto em capacidade De linha Então ela tá bem Equilibrada Não tem nada exorbitante De uma pra outra E a questão da performance Que elas entregam Também é bem similar Eu tive algumas experiências Melhores com asilion Então eu acabo preferindo A gente tem essa coisa De pescador Como eu tive melhores Experiências com asilion Eu acabo preferindo asilion Mas a metâneo É uma excelente carretilha Cara É uma excelente opção De compra também E aí a gente tem O time Ximaneiro E o time Da Daio Aí um time Que eu faço parte Que a gente gosta Das duas Eu acho Todas as carretilhas Da Shimane Daio Realmente Fantásticas Pescador É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu não entrei muito Em tecnologias E afundo em tecnologias Aqui Porque a gente tem vídeo No canal Sobre todas as tecnologias E explicando as tecnologias Que tem nas carretilhas Tá bom Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Não esquece de deixar O seu like Para a gente É muito importante Caso você esteja procurando Metâneo ou Zilion Ou outras carretilhas E morinetes Da Shimane Daio Aí entra nesse site Aqui ó Que a gente encomenda Direto do Japão Para vocês Tá bom Um enorme abraço Fica com Deus E boas fisgadas Valeu E aí Tchau